É isso aí meu povo, negócio aqui de RN viu, RN Rio Grande do Norte, Mossoró Salgado, negócio aqui de Mossoró, BR aqui é a 304 viu. Mossoró, RN Brasil, beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, uma semana abençoada a todos, que nos abençoe a vida de cada um de vocês, beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Vamos que vamos, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.